oi oi gente não consegue sair galera a primeira vez que eu vou lá na piscina não consegue sair de casa oi 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 imagina chega lá entrega chave na casa pra vocês aproveitarem falar que só não tivemos tempo pra ir na piscina Nós estivemos aqui no mercado, estivemos aqui no lugar e não deu tempo, né, filha? Você não repara não, filha, porque eu quero te falar, é assim a minha palavra. Fala, tá bom, camada. E olha esses bonetes de pau de vocês. Natália, você pode apanhar sal no casco, né? Você vai ficar com careca. Trancar aqui a porta aqui. E vamos azar. Olha qual piso que é, o zero, né? Os pobres de novo no elevador, né? A gente focou minha câmera ali. Quase quebrou. A gente vai colocar outra câmera não. Temos que quebrar a galera. Deixe o porrete, né? Vocês ficam rindo, incentivando. Já chegou? Já chegou. Onde que é a saída? Aqui, ó. Cadê esse estacionamento? Tem que apertar aqui o botão, vai, a bordo. Calma, carinha. Aperta o botão e puxa. Isso. Olha, que cheio. E aqui tem código pra digitar, pra entrar. Olha o saco que eu comprei pra caralho. Ah, mas deixa eu entrar no saco, meu irmão. Põe na boca, Natália. Não, para, para, para. Toma o seu cartão, eu vou na frente. Toma aqui, eu não vou não. Namora, vamos. Ai, não. Ai, eu se desmotivo aí. Não, não. Não, não. Não, Natália, põe na sua bolsa aí, só. Pelo amor de Deus. Minha pastilha! Toma, você ia comer aquela pastilha, Karina? Não, não. Não, não, só não tem que engançar. Eu sabia que você ia falar isso. Põe na bolsa, Natália, põe na bolsa o saco dele. Olha, gente, eu vou no quintal da minha casa. É, eu vou no quintal do condomínio. O condomínio. Eu nunca sei entrar no condomínio. Põe, anota-se, né? Chegando. Ainda bem que hoje é sexta, né? A gente sexta-feira, deve ter com a gente lá, né? Não, fica com ele. Eu vou, Natália, vamos na frente. Deixa ele sozinha. Karina, cuidado com o campo. Ali em cima, pode ser o dono, um passo e pega. Põe ele aqui no murinho ali, Karina. Põe ele aqui em cima aqui. Isso, alguém pega. Depois ele dá uma bebê. Você vai na piscina? Você não tá ali. Piscina é a praia. Você vai na piscina ou você quer ir na praia? Na piscina. Na praia você não quer ir, não? Não. Tem um papo de praia. Previsou aqui que é da hora. Fica ali, fica ali, vocês três ali, que eu vou fazer uma foto. Karina, fica aí, parada aí. Vai lá, mãe. Vai mais, vai mais lá na pontinha, na pontinha, assim. Isso. Tá bom, tá bom. Deixa o saco. Nossa. Bora. Vamos tirar um print e fazer na capa depois do vídeo. A praia também aqui. A praia é bonita lá. Calminha, olha a praia. A praia é bonita lá. A praia é bonita lá. A praia já trouxe. A praia é bonita lá. A praia é bonita lá. Não, não, não. Vocês querem ir na piscina ou não? Eu quero dar um ida na praia hoje. Você vai? Tá dando a praia? Não, não. Não, não, não. Depois quando vocês for pra casa, eu vou na praia. Karina, espera, filho. Tá dando a praia. Vamos ver o café aqui. Que da hora. Toma seu cartão. Toma seu cartão, Karina. O que que é proibido aqui? Ah, eu não sei. Proibido rádio, música alta, proibido bola, proibido pular, proibido comer. Proibido bebê, proibido entrar na piscina. O que? Não, não tá pegando. Posta aí do lado. Vou fazer qualquer mapa disso. Vai, passa. Tá aberto? Fica a pitar, começa. Vai, mãe. Passa. Você já pitou. Tá vendo? É da sacola. A vergonha ainda não fica agarrada ainda. Toma aí. Toma aí. Toma aí o cartão. Tem água aí dentro, né, mãe. Tem porinho. Vamos pular no cantinho as coisas lá. Tem porinho. Tem porinho. Tem porinho. Tem porinho. Põe na mala. O Karim tá todo contente, né, Karim? Você já dá pé nessa piscina, Karim, hoje. Não acha? Sim, não acha? Não, porque vai ter que entrar aqui. Eu acho que não. Vamos pôr as coisas aqui, não tá em algum lugar? Hum? Em algum lugar? Em algum lugar? Em algum lugar? Quer botar ali embaixo? Quer. Sim, é. Ó, gente, aqui no chão vai ficar na água, não? Não, não vamos. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Ok, tá visando a água, olha aqui. E aí? Mãe, mãe, eu vou ficar caminhando aqui na praia. Você que só vai querer vim? Sim, eu vou também. Cedinho. Talvez a Karim vem também. Quer dizer, não sei se é aqui nessa praia. Eu quero ir na outra praia. Pode pular, não? Eu não dou pé, não. Como não dá pé? Ai, que friazinha. Tá friazinha. Vai, Karim, pula. De ponta. Pula de ponta, vai. Vai, moleque, vai. Vai ficar aqui, Karim? Cai, vem cá. Caiu, vem cá. Ai, vem cá. Jandei, eu lhe... Ai, como não... Tata friazinha... Não, não. Não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ce rão? Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai pular. Vai, vai pular. Vou pegar ali. Vai, vai. Põe o pé no chão. Não consigo, não consigo. Põe o pé no chão. Eu acho que dá cabelo. Eu coloquei lá o pé. Dá o pé, não? Deixa eu fazer três minutos. Ai, dá o pé, dá. Dá o pé? Ano passado não dava o pé, não? Não, não dava, não. Agora tá dando pé. Vai lá pegar o elástico, vai. Vai lá. Vem vovó. Vovó não vai entrar, não. Não pode cair. Se ela cair, eu busco ela. Que? Ok. Vem Galina, dá. Bora, 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 bora. Calma. Bora. Não. Não vai qua aqui. Salvagem. Quando vou, Tú. Vc, vai. Vc. Vc. Vc... da inferior an agora. Tu... gers. Vc... Carina tá boiando galera agora você é uma boiadeira de verdade né boiadeira já mergulhei muito eu gosto de mergulhar aqui sabe por que ele acha a coisa essa mão aqui não tava aqui tava assim eu tô embaixo você aprendeu a fazer hoje tá mergulhando Natália Nossa Carina vou entrar vou entrar lá nós vamos na praia atravessamos duas praias uma praia proibida trouxe uma concha para você não aqui não pode não trouxe uma concha gigante só depois no caso vou lá guardar a câmera lá para eles aproveitar um pouquinho eu vou embora já tá doido mesmo mas tu pode ir lá deitar lá que eu vou ficar aí com a Carina né não vai sair por quê mas pera um pouquinho a dor né Ok tá assim ressecada né cadê a Carina Carina não tem senso de direção nenhuma lembra muito alguém a mamãe fala que não puxou muita coisa dela foi bom né mas nós vamos voltar ainda nessa vamos almoçar e vamos voltar depois do almoço aqui mas que é bonito né a visão incrível que tivesse um drone fazer umas imagens de drone né espera minha mãe fazer uma foto aqui bora vamos tirar aqui em cima eu quero tirar uma da senhora da carina natalha junto vem mas eu quero tirar uma foto mensal da carina eu tiro uma por mês o álbum dela aqui é uma boa lembrança todo destruído não tá bom assim ela tá no pai é o que não tem mentira não tem filtros aqui as cabaninhas aquilo para lugar galera na hora as cabaninhas tudo para lugar não é acho que eu tô falando agora na saída toda descascada então quando eu voltar eu tiro eu gosto quando eu voltar eu tiro vamos embora eu tô descascada agora eu não entendi não sei lá é uma laranja pronto para chupar então pega uma florzinha põe igual a Gabriela atrás da orinha isso que é seu chique isso ainda dá pra ir né não não é na orelha que põe na orelha igual a Gabriela rosa coerão na Gabriela que usava Carina espera o próximo vídeo galera se prepare que vai ter mais